Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em Tietê, São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, possui o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Começou a carreira política em 1983 como procurador-geral paulista. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cargo que voltou a ocupar no início dos anos 90. Elegeu-se deputado federal em 1986 pelo PMDB, quando participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, todos pelo mesmo partido, do qual foi presidente nacional entre 2001 e 2010. Michel Temer foi eleito três vezes para a presidência da Câmara dos Deputados. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff. Entre as principais atribuições da vice-presidência está a defesa do interesse nacional em fóruns, encontros e negociações internacionais. Michel Temer visitou países do Oriente Médio, das Américas, Europa e África, divulgando a economia brasileira e apontando oportunidades de investimentos e parcerias com o Brasil. Temer ainda preside dois fóruns de discussão com os governos da China e da Rússia. O vice-presidente também é coordenador do Plano Estratégico de Fronteiras, que visa combater as ações criminosas nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras. E aí E aí E aí E aí